Música Meu Deus do céu Ei amigos, aqui quem está falando é o Pepe na cara e o Dói de Gado Vamos aqui diretamente do estádio de Camarçari Nessa linda tarde de domingo Rolando aquela velha varreteira Aí vem ele, ó, um menino prodígio O presidente da família Cargazit O famoso Janilo Russo E um exito Cargazit Cargazit E aí E aí Tchau Agora o martelo! Olha o urso! Urso e Luan Some! Mais famoso e conhecido como Falha do Dente! E aqui nesse dia aqui tem direito até RL de bike Eu já sinto também manobra de bike É bem ele! Super queixo! Super queixo é o nome do menino Porra! Só hein! Rodigado agora vai dar de bike Menino prodígio Carro RL! E aí O barão martelo mas que delícia! Que delícia! Satan! Homem do Drift! Meu Deus do céu! Doeu! Doeu hoje! Esqueceu o RL! Só quer saltar de banco! E aí 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 O neném é o nome dele E aí RL de quilômetros E aí E aí E aí E aí E aí E aí connected POR Antes orientar E aí E aí E aí e aí E aí Olha só E aí E aí Opa aí, velho! Que diabos é isso? Que diabos é isso? Yuri é lindo! Ai, Yuri é lindo! O que é isso? O que é isso? RL de quilômetros! Eita porra! Segura! O nenê terrorista! Eita! RL de tornadeira! Verdadeira RL de quilômetros! Meu Deus do céu! O que é aquilo ali, rapaz? Oh, shit! Gente! Verdadeira RL de quilômetros! Nata RL de quilômetros! Meu Deus do céu! O que é isso? E o que é isso? A GORILH hey! O lápis! O que é aquilo? O que é isso? Meu Deus do céu Opa ali, velho O cara é louco Gol e o bruxo De chassi Eita Mistura de tintas Exclusividade com o Miracalha City Mistura de tintas RLs EKM Flip show Eita, eita desgrama Eita porra Rapaz Meu Deus do céu Cago RL Com duas nove Naquela população Eita Que é isso rapaz Que é isso rapaz